Frente do CV, Juninho Cagão caiu no Morro do Banco. Entenda agora. Caiu o frente do Morro do Banco em Itanhangá na zona oeste do Rio de Janeiro. BOP foram checar denúncias do Morro do Banco, CV, em Itanhangá, na zona oeste do Rio de Janeiro, e bateram de frente com um bonde na comunidade. Houve confronto, e caiu o frente da comunidade, conhecido como Juninho Cagão, 31 anos. Ele foi encontrado no Morro do Banco encaminhado para o Hospital Lourenço Jorge Nabarra, mas não resistiu. Segundo as autoridades, o Juninho estava participando do plano de expansão do CV nos bairros de Musema, Itanhangá e Rio das Pedras. Legenda Adriana Zanotto